Tem umas baladas na Europa muito boas Que rola heavy metal mesmo Com o DJ e o pessoal no meio Bangueando, isso eu acho muito legal Não tem tanto aqui no Brasil Se botar uma pista de dança com pantera E os caras tipo, não tem muito isso E depois dos shows Costuma acontecer isso, termina o show Fica aquela coisa, o pessoal fica no bar E rola um som E o pessoal fica no meio E teve uma, cara, foi muito bom Eu tava assim, saudável, estressado Porque tem sempre um momento na turnê Que estressa, porque tudo Pode dar errado, é desgastante Às vezes fica sem banho Ou banho frio E tocou um pantera Nossa, e eu fiquei louco E a galera foi a loucura Foi a loucura, mas não tinha muitas pessoas Dançando, já era fim de balada Eu tocava numa balada na Augusta E aí a gente começou A colocar umas músicas assim Mais tipo um System of a Down Uns Rage Against e tal E aí o dono da balada Proibiu a gente de colocar É mesmo Porque tocava eu O Edu, o Edu Rocks lá Que tocava no manifesto e tal E ele proibiu a gente Ele fez uma lista das músicas Que não podia tocar Porque a galera ficava muito alucinada E começava a quebrar tudo Porque era uma balada assim Que falta de maturidade Era pra tocar rock Mas rock do bem Tipo Foo Fighters Red Hot Rock do bem Entendeu? Não podia tocar essas coisas mais pesadas Não, rock satanaris Mas meu, às vezes eu chegava assim Aí eu bebia um pouquinho a mais Aí eu, mano, meio que esquecia da lista Não esqueci, moço Não esqueci, moço